Olá galera, bem-vindos a mais um vlog desse canal. Como é que vocês estão? Estou muito bem. E gente, começou, apitou, começou. Essa é a semana da bagaceira que a gente vai correr pro lado e pro outro pra poder realizar a nossa mudança. É a última semana aqui nessa casa e enfim, assim, eu espero que seja, né? E a gente tá nessa correria doida e eu vim gravar tudinho que tá acontecendo pra vocês. E gente, os vídeos estão saindo basicamente que na íntegra, porque eu tô gravando, editando e já subindo, então tipo, tá acontecendo real. Tudo que eu tô postando pra vocês é praticamente assim ao vivo, tá? E hoje a gente vai lá na casa da minha sogra. Bom, deixa eu começar do começo. Hoje o Wesley vai terminar uns projetos que ele tem que terminar aqui pela manhã. Vamos almoçar com o meu pai, depois a gente vai na casa da minha sogra, que é numa cidadezinha aqui perto, tá? Não é tão perto não, é umas três olhinhas de carro. Nós vamos lá porque vamos buscar a carretinha dela, vamos passar um tempo com ela também, porque a gente tá indo embora, né? E vamos ficar sem nos ver por muito tempo. A carretinha dela é que a gente vai carregar as coisas que a gente vendeu, que ainda falta entregar. E adivinha, fazer a mudança. Sim, gente, nós vamos fazer a nossa mudança na carretinha. E claro que eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo que eu consegui mostrar, porque é eu que estou empacotando, é eu que estou separando, é eu que estou correndo atrás de tudo praticamente. E eu vou mostrar tudo que eu consegui mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá. Já tomei café da manhã. Hoje teve bolo de chocolate com cenoura. Deixa eu mostrar esse bolo, tá bonito? E o Theo tá ali já amagoçando o lixo, que eu arrumei. Olha só, que bolo gostoso. E é isso, gente, eu vou mostrando conforme as coisas forem acontecendo. Gente, olha o que já virou a mala de Theo, olha isso aqui. Eu dobro, eu dobro, eu dobro, mas não adianta. Roupa, animala, dá nisso, né? Eu tô louca pra chegar lá e a gente poder colocar as coisas num guarda-roupa de novo, porque ô Jesus. Jesus. Enfim, eu tenho que separar aqui os lookzinhos que ele vai hoje pra viagem, que ele vai usar amanhã na vó dele. Umas roupinhas pra ele e botar aqui dentro da bolsa dele de sempre, né? De cachorrinho. Então, bora lá. Vou separar, tudo bonitinho, levar algumas fadas também. A gente vai hoje, após o almoço, e a gente retorna amanhã pro fim do dia. A gente vai hoje, porque agora de manhã ela não tá lá, então a gente vai agora depois do almoço, que aí a gente aproveita bastante tempo com ela. E é isso, meu povo. Totalizar vocês aqui, gente. Fiz almoço, até eu dormio. Olha só. Coisas que eu já venho empacotando, tipo, algumas duas semanas atrás. Coisas do guarda-roupa, que a gente empacotou junto em vídeo. Coisa da cozinha. Tá tudo aqui, esse montueiro de trem. É pra ir pra mudança, pra gente colocar na carretinha pra levar. Mas algumas outras coisas que eu ainda vou encaixotar. Ali ficavam os armariozinhos de PVC, e aqui também eu já desocupei eles, já limpei. Aqui no armário, gente, já não tem mais nada, praticamente. Tem só alguns alimentos que a gente ainda tá usando, alguns potes de condimentos. E os pratos, aliás, não tem mais prato. É porque tá tudo sujo que a gente almoçou. Mas tá ali, assim, pouquinha coisa. Aqui já dei uma garimpada, ficou algumas vasilhinhas só que a gente tá usando. De resto, já guardei tudo. E aí, o próximo passo é aqui dentro, gente. Essas panelas, essa bagunça que tá aqui. Que eu tenho que arrumar. Aí, as panelas, aquelas outras coisas, eu só vou guardar mesmo, tipo, lá pra sexta ou sábado. Nos últimos dias. Porque a gente ainda tá usando, né? Então, não adianta eu guardar agora. E é isso, meu povo. Agora é só fazer o quilo do almoço, que eu já almocei. O franguinho com pique e arroz. Tá bom? Top! E a gente vai, mais tarde, pegar a estrada pra casa da minha sogra. Eu vou mostrar pra vocês a estrada, vou mostrar um pouquinho lá. A gente vai ficar até amanhã e eu vou filmando o que eu conseguir, tá bom? E é isso, por enquanto. Por enquanto, atualização é essa. Estamos prontos, produzidos. Ui, foca! Coloquei meu macacãozinho, que parece um vestido, mas é um macacão. Minha sapatilhinha azul. Cadê? E o Théo também... Aqui, filho macacão. Vem cá. E o Théo também tá todo de azul. Estamos prontos para pegar a estrada. E é isso, gente. Agora vamos lá seguir viagem, né, Théo? Todo mundo já aqui posicionado nos seus devidos lugares. Todo mundo sem cinto ainda, porque nós vamos descer bem aqui no mercado da esquina, gente. Não adianta nem por cinto, porque vai descer todo mundo pra comprar ainda uns trem, né, Théo? E aí depois vamos abastecer e depois que vamos pegar a estrada. Então é isso. Vamos acompanhando aí os próximos capítulos. O Théo fez uma trouxa ali de coisa pra levar, né, Théo? Brinquedo. O que você pegou? Lápis de cor, desenho, trator, um monte de coisa. A barroca dele. Passamos no mercado e compramos salgadinhos pro Théo ir comendo, né, Théo? Todo mundo sim, então agora vamos pegar a estrada. Vamos lá, casa da minha sogra. E é isso. Gente, parece que ali tá chovendo. Segundo Wesley, é água. Caindo no céu, vou tentar mostrar pra vocês. Tem um monte de árvore na frente. Olha ali, olha aquilo ali, ó. Pera aí, vai limpar. Ó. Segundo Wesley, é chuva caindo lá. Olha que doideira. Lá também, ó. Ó, lá na frente, ó. Também só os olhos de água, né? E ali, ó. Que doideira. Gente, essa aqui é a ponte de Lajeado. Olha que linda que é. Fernando Henrique Cardoso. É? Ponte do Henrique Cardoso? É. Olha aí, ó. Eles veem a cultura. Do lado aqui, ó. O rio. Que rio é esse, Théli? Já que você é a cultura? Aqui é o rio mesmo. Rio Tocantins. Não é lago, não. Aqui é o rio Tocantins, gente. Olha que lindo. E aqui a gente tá... Eu vim fazendo uma imprudência aqui. Que maravilha. Pegou os mandrômos, ó. Saímos de Lajeado. Estamos indo em direção à Mira Norte do Tocantins. Primeiro vai passar a Mira Sema. Depois, Mira Norte. E... Ali é o trevo que dá acesso à usina hidrelétrica. A esquerda? De Lajeado. A esquerda aqui, ó. Vai pra usina, que você falou. E à direita, a gente vai pra Mira Norte. 3, 4,5 pra cima aqui. Chega na usina. Ali? É. Pra cima? É mais absurdo. Olha aí, que legal. Viu, gente? Cultura. Aqui também tem cultura. E aqui a gente tá indo, ó. Pra Mira... Mira Sema. Mira Norte. Na verdade, a gente tá indo pra Mira Norte, mas nós vamos passar em Mira Sema primeiro, né? E as serras continuam. É, porque é caminho. Então, Mira Sema, depois Mira Norte. Muita serra. Muita serra. E o Theo tá ali tomando um tod. É o Zé Tod. Vamos seguindo nossa viagem. Tá quase chegando e tá ficando já escuro também, gente. Eu acho que nós vamos chegar lá na boquinha da noite. A gente chegou aqui na cidade da minha sogra, só que ela não tá em casa. O Theo se bateu lá, né, Theo? E a gente tá indo ali, ver se acha ela. Ela deve estar trabalhando ainda, não sei. E aí a gente vai dar um pulinho lá. Só pra atualizar vocês. Já chegamos e não tá de noite, gente. Eu pensei que a gente ia chegar de noite. Graças a Deus, chegamos de dia, hein? Chegamos, gente. Estamos na casa da minha sogra. O Theo tá aqui brincando com o Chaninho, né, Theo? Minha sogra tá trabalhando. Não chegou ainda, só 9 horas da noite. Mas a gente tá por aqui e já estamos instalados. Graças a Deus. E é isso, gente. Eu acho que eu vou gravar agora só amanhã, porque agora já tá tarde. E a gente vai descansar, conversar. Mas amanhã eu gravo mais novidades pra vocês, tá bom? O Theo tá aqui, ó. Apaixonado de bicho. Casa de vó, né, Theo? Tá ali já malinando a TV. A bagunça que ele fez aqui. De brinquedo. Eita, homem. Não mexe aí, não. Falei. Fala aqui. E aí, você tá gostando da casa da vovó? Tá. Tá? Fala aqui. Olha a bagunça que já tá de brinquedo, de roupa. Caso de vó é assim, né, Theo? Fala aqui, mãe. Você quer ligar? Quer. A televisão não pega, ele quer ligar. Papai vai trazer seu celular pra você assistir? Pensa, vai. Olha pra mamãe. Olha aí. Olha o que eu trouxe aqui. Nossa, como você ficou lindo de presente. Olá! Tcharam! O que que você ganhou de presente? Um chapéuzinho também, pai. Cadê o chapéuzinho? Olha que ele ganhou um chaveirinho de chapéuzinho de couro. Vlogueando. Olha o almoço aqui hoje. O que que é? Franguinho caipira com piqui. Olha aí. Piquezinho. Olha ali. Menina, que hoje o almoço tá bom. Fim de viagem, gente. A carretinha tá lá engatada. Resumindo, comemos muito, dormimos muito. E agora a gente tá indo embora. Levando a carretinha pra gente levar a nossa mudança, né? Fazer o nosso Paranauê. E é isso que temos pra hoje. Né, Theo? Eu vou encerrar esse vlog por aqui porque eu acho que ele já tá bem grande. Eu nem tenho nem noção. Eu vou editar ele hoje já e já subir pro canal. Porque como eu falei, eu tô postando tudo na íntegra. Então ele já vai pro canal. E é isso, meu povo. Vou encerrar por aqui. Até a próxima aventura, se der certo. Não esquece de deixar o like se você gostou. E se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.